Música Companhia Nãe Rússia e Tasmanha e Austrália, Semai Timor-Leste, onde for teste direita para o trabalhador Fon, Tamba, trabalhador Timor-Oambalum, a disciplina. Música Diretor Nacional de Emprego e Exterior, Sefope, Filomeno Soares Ateten, Companhia Nãe Sirac, Tejarac, Proteste Direita para O Trabalhador Fon, Tamba Companhia Nãe Sirac, Tejarac, Tejarac, Trabalhador Nebemek Iha, vontade dek na disciplina dao serviso. É uma companhia, quase uma companhia, mais direta. Eu sempre tenho a orientação para o jovem, para o sistema de trabalho para preparar a sua habilidade em termos de língua e inglês. Também é o sistema de rua que o empregador se aplica. O sistema de trabalho para o jovem, para a sua habilidade, para o jovem, para o jovem e para a sua habilidade. O que é o sistema de trabalho? O sistema de trabalho para o jovem, para o jovem, para a sua habilidade. O sistema de trabalho para o jovem e para a sua habilidade. Eu sempre tenho a orientação para a sua habilidade e para a sua habilidade. Então, o senhor é mais importante ter o serviço que há. Mesmo ele não tem inglês, mas ele não tem disciplina, não é mesmo que o serviço. Ele não tem contribuído, não é. Mas, o senhor é mais importante ter o serviço, ele não tem vontade de ter o serviço. Então, ele não tem empregador de Estado do Austrália, ele não tem. Se o serviço, a senhora, a sua excelência, a primeira vez do senhor, a senhora não tem tempo. Então, vamos, vamos, vamos contribuir e vamos acompanhar para acompanhar para o lucro.